Que isso rapaziada? Teve declaração de amor aqui nesse na escuta de sábado? Legal, legal, vambora! Será que ele guardou aqui? Talenta mid? Vou ter bounce top, tá? Carra de punch, hein? Dependeira eu vou sair e cortar esse bounce dele. Tá, tá, tá. Como é que tá? Tá sem E da Zaya. Eu vou ficar top um tempinho ainda, por causa do meu tempo. Safe. Dois capos. Dá pra jogar full, a Grant ganha 2x2, né? Quatro, três, dois... Tô tancando, eu não morro, tá? Ela morre, ela morre. Deixa aí. 30 guys. Eu tô com bounce top, tá? Vou precisar de ajuda, provavelmente. Eu vou descer, eu acho. O que o FNB tá falando ali, mano, é que a Wave tá voltando pro cara, pro oponente dele. Então ele vai ficar numa posição vulnerável a ser gankado. E daí, como a Liberty ainda joga pro top, o Drake Hero vai tá com certeza lá. Ele precisa do Aegis ou do Gravitar dando uma pressão pra ele só conseguir entregar o Wave pra torre, né? Crashar o Wave. Olha aqui, olha aqui isso aí. Ah, não tem mana na real, velho. Eu acho que eu não faço nada aí. Eu vou olhando, eu vou olhando. Dá pra iná-la? Eu saí. Boa, guys. Linda. Ele tem flash. Eu mato, eu mato, eu mato. Deixa que eu mato. Ok. Oh, wise. Boa, pô. Eu passei o Pai. Oh, eles tão fazendo... Quer fazer o Drake, primo? A gente vai? Eu acho que a gente vai na Jinx, não? Sim, sim. Vamos. Eu vou. Eu vou. Peguei os três, peguei os três. Tô tancando. Parei de tancar, parei de tancar. Ah, tá de boa, tá de boa. Tô saindo, tô saindo, Brance. Tancando, tá? Só sai, só sai que a gente tá de boa. Tá, tá, tá. Vai. Eu não tem mana. Não tem mana. Ah, eu não tinha. Tá sem flash, mas só sai, guys. Só sai. Vou jogar lá pra torre aí. Eu não tem mana, não adianta. Só pega a flash lá, o Brance. Tancinho. Peguei. Nice, guys. Oh, caralho. Vamo porra. Eles vão pegar dois flancos, mano. Te joga no bloco mesmo, mano. 5k, 5k. Vou fechar eles. Peguei, peguei, peguei. Cê vai, Verny. Peguei a Thalia também. Olof em mim. Jax aqui. Flash do cara aqui. Eu não consigo nem jogar, mano. Já tirou. Faz o net. Para, para, para. Para, para, para. Para a próxima fight. Só foca nisso, mano. Flash do Olof também. Olha, vai, vai. Olha, vai. Falar pra vocês, essa red tá me deixando otimista, hein. Tá bem organizadinho ali. A comunicação, o jogo deles, velho. Todo mundo sabe sua função. Olha, vai, vai, vai. Mate ela, mate ela, mate ela. Nossa, eu supar que eu vou morrer. Vai, Caetano, Brance. Aqui é nóis, tá? O Brance tá muito forte. Ele mata todo mundo. Flash dos dois, Flash dos dois. Da Thalia e da... Eu tenho TP ainda. Cê não é querem jogar? Olha, eu quero, eu quero, eu quero. Já sem Flash. Olha, olha, olha. Vai andando pra trás. Tive que ultar pra sair aqui. Eu nasci, tá? A gente pode voltar lá. Boa, guys. Dá pra dar end, eu acho. Não, será? É GG, porra. É GG, caralho. É GG, é GG. Olha, perdeu o W, perdeu o E. A Thalia. Se der. Tá. Tenho como ir em quatro. Olha, Jax. Vai, agora, eu vou tá na Bunch. Se eu... Vai ganhar pra gente gastar Flash no Jax, olha aqui. Eu não tenho, eu não tenho Flash. Hextech, Hextech. Não tenho. Não tenho, tô tomando dano. Tô com 3x aqui, calma aí. Tô com 3x aqui, calma aí. Acendeu o Hakan. É GG. Bate que... Bate que a cabeça c... Não consegui fechar meu wheel, meu caralho. Caralho, my bad guys. Ai, quase que eu... E ele falou ali? Não consegui fechar meu wheel, meu caralho. Caralho, my bad guys. Ai, quase que eu... Não dá pra entender direito. Falou alguma coisa horrível isso. Mas tu não consegui? Sim, sim, sim. A Leota, vida. Tô com a Leota aqui. Oh, esse time aqui foi bonito, hein? Tô primeiro. Aham. Mano, ele não tenta E. Ele não tenta Q. Ele só anda pra cima do cara e manda o W. Foda-se. Pra aplicar já passível. Eles podem stack wave, bot. Blob the flash. Eles podem tentar. Ai, ai, ai. Ai, eu perco. Ai, eu perco duas spells. Near, eu posso pular. Não, não, não. Eu tenho E e flash. Você pode? Eu estou procurando, ok? Ele tem ult. Eu estou procurando. Nós podemos matar, nós podemos matar. Eu tenho você. Nós podemos matar? Será que nós podemos matar mesmo? Puxa juntos. Oh, nice. Oh, Vax moving. Vax aqui. Eu tenho Vax aqui. Vax 6, Vax 6. Vamos fazer drake? Sim, vamos fazer drake. Eu tenho a capitalista. Nice robô. Vocês podem começar comigo? Vocês podem tentar matar o robô novamente. Vax 6, Vax 6. Vax 6. Vax 6. Vax 6. Vax 6. Vax 6. Mano, isso é muito doido. Pera, deixa eu abaixar um pouquinho. É muito doido que o Kleber, ele tá falando o inglês dos coreanos, mano. Ele não somente fala inglês, como ele fala o inglês dos coreanos. Então ele tá substituindo um pouco ali do R pelo L. Ele tá simplificando as palavras. E eu até fazia isso um pouco com isso. Tipo, uma coisa que às vezes é mais complicada e que você precisar uma palavra um pouco mais complicada em inglês. Você simplifica pra deixar a comunicação entendível, sabe? Pica, velho. Pica. Tipo, eu quero lutar aqui. Ok, meia, 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 meia. Vocês, vocês, vocês não têm volt. Tempo, ok? Agora, meia, meia, meia. Ah, eu vou pegar. Ok, ok. Vax. Vax, meia, meia. Vax, meia, meia. Eu tenho W. Ah, eu... Ah, eu vou pegar, 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 pegar. Vamos, meia, meia. Vamos, meia, meia. Vamos, meia, meia. Reset, meia. Eu meiai. Eu fico com Drake, galera. Espere um segundo, venha aqui. Orochi está mais Falange, esse é o Bleach. Eu sim. Eu vejo. Garvan? Ah, eu estou morto. Garvan? Veja aqui. Eu estou bem. Eu tenho flash também. Fora, 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 fora. Pronto, Jardimba não tem flash. Não, 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 não. Jardimba não tem flash. Jardimba não tem flash. Ah, f*****. Você pode pegar, certo? Vocês podem pegar, certo? Eu, claro, eu fiz que eu estava no match, talvez. Vax, não tem flash, certo? Não tem flash, não tem flashback. Não tem flashback. Vocês vão pegar top tower, galera. Não tem flashback. Ele só precisa saber se ela tem flash ou não. Só isso. Ah, eu quero puxar o Bundy mais. Ah, por favor. Ah, f*****. Ok, não ignites. Não, não. Foi azar, foi azar. Eu não tenho wards para continuar controlando o Drake, vocês. Ok. Eu vou pegar, eles não tem wards aqui. Eu tenho wards aqui. Ok. Ah, e aqui o Red Bat joga legal, viu? Eu vou pegar, eu vou pegar, eu vou pegar, eu vou pegar. Mano, sabe só. O... O Root, ele tomou o engage da Vax, certo? O Red Bat, ele se posiciona entre todo o follow-up inimigo e o Root. Aí o Woot do Varos pega no Red Bat, não pega no Root. Eu posso ir apesar o Lenata Uti. Aham, cuidado o Olaf, Olaf, cuidado o Olaf. Calista, 1 HP. Apenas o Olaf. Calista, calista apto. Eu posso matar o Lenal. Calista dupla, calista dupla. Calista dupla, calista dupla. Calista dupla, calista dupla. Eu não posso lutar mais. Esse W daí, ele poderia ter sido rude, se pôr, né? Pôr. Pôr. Pôr, 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 Pôr. Eu apenas puxei o bot. Ah, f*****. Pôr, pôr, pôr. Pôr, pôr, pôr. Pôr, pôr, pôr. Pôr, pôr, pôr. Eu vou ganhar. Come here, come here, come here, guys. Come, come here, come here, come here, guys. All the flash. Engagers. I'm getting for you! Nice! Nice, nice guys. Stoic-1. Go, go, go. No, no pine. Pine, 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 pine. Ok. A lot of Fru, Le Low. Kill Vai. I back, I back here. We're killing Vai. Go ahead. No Minos, guys. I give W to Robo, not to you, Ruth. Mm-hmm. I'm back, I'll let it back. Ah, Redbird, eu te amo! Sem balanças de flash. Oh, por favor. O Hobbs tem esse falsete, não? O que vocês acham? Eu tenho o Falsete. GG. Pegar ou matar? Vamos jogar. Vamos! Pode pegar o pitch pra mim. Pica o pitch. Não joga na mesma foto do Toots não. Pica o pitch. Tá bom. Olha onde eu tô, guys. Eu posso pegar os pinstores e olhar a frente. A gente paca o Rumble, tá? Rumble sem flash. Eu vou pegar pinstores, tá, guys? Meu Deus, esse vôlei foi muito feio, filho. Na real essa partida inteira foi feio, mas o vôlei é especial. Ó, eles vão virar em mim aqui. Ó, estão entrando. Eu vou pegar pinstores, podemos ir? Sim, sim, sim. Pode ir no Rumble. Eu tô nos dois da frente aqui, dentro do pitch. Oh, Smother, Smother. Pegamos todo mundo aqui. Olhos da frente, Smother, Smother. Tem que... E eu acho que eu dobei a BroBot. Acho que a gente tem aí de Serrero, gente. Ok, ok. Ah, tá. Tem o... Ult 10, dá pra ir, dá pra ir. Só vai. Ai... Eles devem ter peda-trissando, só tá, guys. Eles estão descendo, acho. Eu tô com o agro, viu? Mata ele, mata ele. Qualquer coisa eu morro. Ok. Oh, meu Deus. Jesus, Lone. O que? Eu vou top, ok? Nós podemos jogar mid-top. Ele não fala nem nada? Ele nem fala nada? Espera aí, vamos ver se jogar de novo. Um, gol. Eu tô com o agro, viu? Mata ele, mata ele. E aí, vai. O Zai tem flash, o Eu tem flash. O Zai tem flash. Ele deve ter peda-trissando, só tá, guys. Eles estão descendo, acho. Eu tô com o agro, viu? Mata ele, mata ele. Qualquer coisa eu morro. Se padava, só que... Todo mundo flechar ali é um bagulho meio tenso. Ok? Oh, meu Deus. O que? Eu vou top, ok? Eu vou top, ok? Nós podemos jogar mid-top. Tem, 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 tem. Cara, você vê que o cara tá churrascado quando ele dá um triple kill sozinho, ele não abre a boca, ele não faz nenhuma menção, velho. Ele deve tá sabendo, tipo coreano, mano, eles se cobram bastante, então tipo, o fato de ele tá jogando mal, deve tá deixando ele muito triste, mano. Tristana sem flash, Tristana sem flash. Sem pulo sem flash. Tô atrás dele aqui. Vai até Tristana, vai até Tristana na porta. Só que talvez ele não consiga melhorar no Brasil, né? Só que talvez ele não consiga melhorar no Brasil, né? E REL 1 HP. É, vai o Niko, vai o Niko. É, vai o Niko. Niko, vai o Niko, vai o Niko. Niko, vai o Niko. É, olha, olha, olha. Legal. Legal, vai o Barrel? Ou... Pode GG? Pode GG, talvez? Não, 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 não. Não, não, não. Vai o Barrel, vai o Barrel, vai o Barrel. Ah, tem o Penta do Netuno nesse jogo, né? Vai ter o Penta que ele nem espera aqui a Penta. A gente tem CTP aqui, velho. Tristana tá top, galera. Olha aqui, olha aqui. Tristana, tristana, tristana. Eu não tenho TP, velho. Niko não pode lutar, os carros podem lutar. Guarda, compre pra mim. Zero, zero, zero. Pode olhar para ele? Sim. Ress cleans. Ok. Niko, 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 Niko. Zero, 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 zero. Penta, 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 penta. Penta, 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 penta. Com isso, mesmo. Metáfora é ele. Niko, 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 Niko. Zero, 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 zero. Beleza, triple kill ali, falta usar e o toots, só que o toots tá marcado com o Q do Smolder, né? Que isso vai ter até mudado. Ah, olha o que ele faz, mano. Penta, 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 penta. Eles tão gritando penta, 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 penta. sonhinho, um sonhinho de maligno, de malévolo. Só que ele não se ligou que no fim das contas quem pegou a kill foi o Netuno por causa da passiva roubada do quê? Que vai ser mudado isso, que hoje em dia se tá marcado com o Smolder e desce até aquele nível do HP que é em torno de 6, 10% de vida, ele simplesmente pega a kill. Dane-se se foi você que deu dano, se foi você que matou ele, pega a kill. E daí eles vão mudar isso. Agora vai ter que o Smolder dar dano pra ele conseguir executar, o que é muito importante. Mas ele só entra no outro patch, não é desse próximo aqui dos playoffs da sexta-feira, vai ser do sexto do sábado, é da outra semana. Nice! Parou, 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 parou! GG! 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 Mano, olha a cara dele, velho! GagePen. Support não, Flash. Eu não tenho tempo aqui, olha. Ok, ok. Vamos lá. Eu não tenho wood. Não tenho Zing. Eu vou. Zing, não vai muito longe. Eu acho que eu posso. Nice, nice. Nice, nice, nice. Can we go... No Flash? Nice, nice. Just go Drake. I go, I go wave. Yeah, yeah, yeah. How are you guys? Like on time, why is them up going? Orianna can TP, Orianna can TP. I will Flash to TP me. Flash Jax. I will kill top. Zing on top. Zing on top. Zing on my ping. I'm looking on my ping. We can lift these... Zing on top. Zing on my ping. Zing on my ping. I'm looking on my ping. We can look these... Smolder maybe? Zing on no Flash. Vem pra mim, Grigo. Vem pra mim. Zing on no Flash. No Flash Zing. Vigão is vague. No Flash, no Flash. No Flash Molder. No Flash Molder. No Flash Molder. I don't know. No Flash Molder. I can't comment. I can't comment. Yeah. No Flash Molder. No Flash Molder. No Flash Molder. I'm ghosting out. Kill Zing. I can go after. I can go after. I can go after. I go mid. Okay. I push mid. I can go. It's better get Tyre 1 mid. No Gigo. Looking to go. No Flash. It's ITP banned. Guys, fight their front. Okay? Custom chain strong. Uh-huh. Really low-lock burn. I think he die. Man. Guys, fight their front. Okay? Custom chain strong. Uh-huh. Really low-lock burn. I think he die. You can't die. Look at Jinx, okay? I don't have booty, guys. I don't have booty. It's bad. It's bad. I don't have booty. I don't have booty. I don't have booty. I can't go. I can't go. You have Flash, Miley? Flash? No. Okay, I don't. Gigo can win this, I think. I play with me, bro. Yeah, yeah, yeah. Come to me, come to me. You got a attack? Man, a Pain... O Lareko ter errado o Flash aqui nessa parede, velho. Tipo, era pra ter sido uma fight fácil pra Cade. Teve que o Gigo enfrentar 3 sozinho porque ele errou o Flash. Oriana can fight, just basically. I'm going. Gigo can play, Gigo can play. I'm going to you, Gigo. I'm going to you, Gigo. I'm going to you. Come to me, Gigo. Oriana is coming. Yeah, yeah, yeah. Wait, wait, wait. Ori is behind you, guys. Ori is behind here. You see Ori? Okay. No Flash, I think. Yeah, yeah, yeah. Gigo, you're fucking beast, bro! Let's get Flash. Bro, Muki, go! Bro, Muki, go! Nice, it's ours. Nice, it's ours. Let's go. It's ours back, man. The bottom lane are just the players, man. Look at this, bro. It's like the Smiley talking in English and the ProDelta in Portuguese. Go to the K. Yeah, yeah, yeah. Gigo, you're fucking beast, bro! Let's get Flash! Let's go back! 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 They're finished. They're not looking for me, okay? Just leave, guys. Just leave, just leave. É ruim, ok galera? Eu moro. É ruim, é ruim, é ruim. Uriana ainda tem... Uriana não tem aqui ali. Olha, olha. Eu tenho Smolder, eu tenho Smolder. Q Jacks, Q Jacks, Q Jacks. O Smolder tem Flash? Sim, sim. Eu posso pegar a mid-wave, ok? Q Smolder. Eu vou, eu vou, eu vou. Flash, 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 Flash. Boa! Boa! Vamos, eu vou. Watch out on me, watch out on me! Não me morre, por favor. É tudo bem, é tudo bem. É tudo bem, mano. Não, ela não tem Uchi, não tem Uchi. Não tem Uchi, não tem Uchi. Pois, mas ele tá com medo da área do Jinkedo, o que é isso, dog? Você precisa tankar a Tower, Guigo. Ai, Beto. A Uriana tem Flash, ok? Eu acho que ele tem. É, 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 é. GG, GG, GG. Eu vou tankar, eu vou tankar, eu vou tankar. Hit load? Kill? Hit Tower, 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 Tower. Linsal, is up. Pru land. Pru land. Pru land. Pru land, guys! Cara, olha que Jinx é um pick muito bom com o Trace Mulder, né, velho? Que ela consegue ter pressão no começo, contra ele basicamente early mid game inteiro, e daí depois no late, dependendo de como foi, ela consegue bater de frente. NTZ e fluxo, jogão! Ó, eles são os três aqui, tá? Eles são os quatro aqui, Caio. Sim, sim, sim. Puxa, tá free mid. Eu vou pegar a mid. Vem vindo, Caio. Vem vindo, Caio. Vem vindo, Caio. Tô indo, tô indo. Tô botando na fronte. Joga na fronte. Ó, trocas comigo, trocas comigo. Continua? Ele tá sem flash, eu acho. Nice! Tá com a TG não, né? Não, 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 não. Tremina e vira, hein, guys. Cuidado com os caras roubando dano. Ele não roubar, eles vão roubar, guys. Tá melhor! Pegou? Ele tá sem flash, eu acho. Nice! Tá com a TG não, né? Caraca, velho. Calma, né? Nem 30 minutos de jogo, Thay. Não, não, não. Tremina e vira, hein, guys. Cuidado com os caras roubando dano. Eles vão roubar, eles vão roubar, guys. Olha a Aris! Pegou? Peguei, 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 peguei. Eles pegam assim, velho. Não artes não, não artes não, não artes não. Joga aqui, joga aqui. Vou chegar, vou chegar. Olha a cena, olha a cena. Tá. Tem que ir na cena. Ah, tá jogando. Aris, 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 aris. Quer dizer, Carmen? Uma vez eu consigo segurar. Segura com a f... Não morre, não. Se jogar ótimo, mano. Ah, mas perdeu o Geldo. Mas tem que... Paitar, velho. Cipar. 5v4. Eita. Consego retar. É GG, hein? Caralho, guys. Boa! Que caralho, é GG? É GG, guys. Caralho, velho. Velho, eles não sabem quando é GG, cara. Calma, mano. Calma. O Thay tá falando de GG. Ele achou que eles iam dar GG. Agora eles acharam que eles iam tomar GG. Cipar. 5v4. Eita. Posso chegar retar. É GG, hein? Caralho, guys. Boa! Que caralho, é GG? É GG, guys. É GG? É GG. É GG. É GG e Scambon. É mesmo? Scambon, olha pra mim, Scambon. Não é, mano. Acho que é, acho que é. Não é, mano. Volta no Ilha das Lendas. Eu falo que isso não é GG. Isso não é GG. Que medo. X-Almen nasceu em 5. E aí, guys? Bora. Eles tem nada de Minion, não tem Baron. Trash the Process? O X-Almen nasceu em 5. Eu tenho TP, velho. A Senna nasce em 5, velho. Lamentavelmente não é GG. Não é, não é. Pega uma torre e sai. Torre e sai, então. Só vai pegar uma torre, eu acho. Pode dar um X-Almen pra cima, hein? É, não vai ser Alder. Foi Air e Flash. Eu vou ler a B aqui, velho. Vai jogando Golot do Speed. É bom, é bom, é bom. Essa build é legal, né? Mas aqui. Beleza. Canalha tá com 60% da vida, certo? Karma sem Flash. Me dá um reset. Me dá um reset. Me dá um reset. Karma sem Flash. Karma sem Flash. NAR, 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 NAR. NAR, 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 NAR. NAR, 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 NAR. NAR, NAR, NAR. NAR, NAR, NAR. NAR, NAR, NAR. NAR, 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 NAR. ANDA PRA FRENTE, ANDA PRA FRENTE, ANDA PRA FRENTE, ANDA PRA FRENTE. ANDA PRA FRENTE, ANDA PRA FRENTE, ANDA PRA FRENTE. ANDA PRA FRENTE, ANDA PRA FRENTE. ANDA PRA FRENTE. ANDA PRA FRENTE. Vai nesse Smulder. Vou forçar o Flash dele. Tem Flash? Não, não tem. O Damage tá falando assim. Eu tenho certeza que o Ocean chegou. Guys, vamos ter mais atitude. Vamos pra cima dos caras quando a gente tem vantagem. Aí o Damage assumiu essa responsabilidade aí de botar o time pra frente. Estamos voltando. Eu tenho o BTP. Eu tenho o BTP. Eles tão rentando, eles tão rentando. Não, não tô. Dá um check. Eu tenho o BTP, guys. Calma, calma. Eu não tinha que checar. Calma, calma. Estamos fightando, estamos fightando. Jack, Jack, Jack. Jack morto, nice. Eu vou dar BTP, vou dar BTP, vou dar BTP. Sem Flash a... Joga, joga. Eu tenho TTP atrás, eu tenho TTP atrás, me ajuda. Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Aqui, 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 guys. Sem Flash, sem Flash, sem Flash. Sem Flash, sem Flash. Comenta nele, comenta nele. Tá sem dash também? Boa, boa. Dá pra fazer? Dá, 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 dá. Cuidado com a troca. Não consegue nele, não? Não, não tem como. Termina, comba, 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 guys. Sai de boa, pelo amor de Deus. Carai. O Yamp. Não consegue nele, não? Não, não tem como. Termina, comba, 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 guys. Sai de boa, pelo amor de Deus. Comba, pelo amor de Deus, cara. Mano, toda vitória da NTZ tem que ser assim. Pior é que os caras podiam ter pegado a quarta, né? No domingo, mano. Putz. A gente sabe de banco. A Hell tem Flash, ela tá flancando. A gente pode pegar ela também. Pô, o Nair mata ela só, lupo. Sim, sim, sim. Mano, é fight, p*** o Nash. Eu posso olhar pra... Ó, a Hell tá aqui. Olha a Hell, olha a Hell. Vai na Hell, vai na 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 Hell. A Hell morreu já. Olha o Jack, 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 Jack. Fica junto, fica junto. Só front, só front. Olha, 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 olha. Mid, 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 mid. E os Mulders, e os Mulders. É só os Mulders. Eu posso parar. Bora então, bora então. Boa tarde. Parabéns pela vitória, meu mano. Na verdade, eu tava bem bravo ali. Você tá sempre bravo, Osh. E com razão, tá? A Osh refém, rapaziada. Do que esse cara encaixou de draft esse split aí, a gente não vai beber o de água, tá? Canalhas! Tchau, tchau, tchau.